Olá pessoal, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ao meu lado, Cauê Macris, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu quero destacar aqui um fato, o respeito do executivo, que represento como governador de São Paulo, ao legislativo, que é representado pelo seu presidente, deputado Cauê Macris. Esta é a sétima visita, a sétima reunião que faço aqui em nove meses de governo à Assembleia Legislativa. É um fato histórico, jamais um governador de Estado esteve tantas vezes no seu mandato, numa Assembleia Legislativa, como nós fizemos, sem sequer completar o primeiro ano. Com certeza, governador, uma reunião em alto nível, debatendo os problemas do Estado de São Paulo. Acho que esse é o papel, o legislativo está aqui para auxiliar o executivo nas demandas, nas necessidades do nosso Estado. Agradecemos, em nome de toda a Assembleia Legislativa, a sua presença mensal aqui. Como você disse, um histórico recorde de um governador tantas vezes presentes e sempre na disposição de dialogar. Parabéns pela tua atuação, conte sempre com o legislativo. Muito obrigado, deputado Cauê Macris. Obrigado também às deputadas e deputadas que participam dessas reuniões e trazem as suas demandas, as suas contribuições, as suas observações. E não são só os temas regionais, locais, queixas, observações, reivindicações, o que, aliás, é legítimo direito dos parlamentares, afinal eles representam a população. Mas eles trazem também soluções, o que é muito bom, pois isso contribui na velocidade de uma boa gestão no Estado de São Paulo.